A partir de hoje, não haverá perdão para nenhuma violação. Todas as portas da escola estão abertas. Quem quiser aprender, será bem-vinda. Quem não quiser, pode ir embora. Agora, por favor, abram suas bolsas. Eu vou inspecionar. Qualquer item proibido deve ser entregue a mim. Diretora. Escuta, Serran. Eu vou fazer uma investigação interna para descobrir como esse desastre aconteceu. Mas a polícia já não está cuidando disso, senhora. Serran, a polícia não sabe como é o relacionamento das alunas. É nosso dever ajudar a polícia e servir de exemplo para todas as outras escolas. Sério? Cigarros? Você fuma. Fora da fila. Eu quero todas as fichas das alunas com violações. Eu tenho os arquivos num pendrive. Os de papel foram queimados. Excelente, me dá. Excelente, me dá. Excelente, me dá.